Mamma mia Quer saber? Foda-se, eu não vou esperar mais nada Vamos embora, o que é? Vamos embora uma porra, José O que é? Olha a live Surpresa Pera aí, daqui a 40 minutos aparece aqui a surpresa Vamos lá, su? Surpresa O Gustavo estragou, eu tô expulsando esse arrombado e ele volta Obrigado, Gustavo Obrigado Surpresa, José Aeee Surpresa Que viadagem essa Vem fodendo A despedida do José Enganei todo mundo Disse que ia fechar Olha a música que vai tocar Eu achei que eu ia embora já A música é pra você, José Olha a live Pera aí 40 minutos eu escuto, viu? Pera aí Aeee Andar pelas ruas Vagarosamente Onde tá a live? Pra você ver, ó Chegou embora agora essa porra A música é pra você, José Escuta, porra, a música É triste É humilde Faz canções tão lindas Puta que nojo É meu amigo José É meu amigo José Homem da favela Homem da favela É você José Você vai embora Que lixo Que lixo, por que? Você não tá gostando não? Tô adorando O Gustavo estragou a surpresa, eu sabia Obrigado, Gustavo Gustavo, o que? Não, não liga não, Gustavo Nem surpresa teve nessa porra Tocando a Amado Batista, que surpresa Deveria banir o Gustavo Mentira Silencio, porra, na festa Tá aqui, ó Festa de despedida do José Olha aqui quem tá primeiro Que agressividade Aqui é o Gutem, ó O Gutem tá pulando aqui Fala oi, Gutem Oi, José Oi, Gutemberg Aí, o que mais? O Romart aqui, ó Oi Oi, Romart Portugal tá aí? Não, esse é o Portugal aqui Ele ainda não chegou, mas tá aqui O que mais? O Estadilis tá chegando Tá chegando Tá vindo de Uber Aqui, ó Olha o José aqui, ó Olha o José Oi, Romart Eu sou cinza e tenho um chifrão, pessoal Isso mesmo O que mais que tá aqui? O Marcelo tá aqui Fala oi, Marcelo O Marcelo é um cachorro É um leão Oi Tudo bem? Oi, Marcelo Oi O Heavy tá aqui, ó Opa, eu Olá E o Cavalinho Que ainda não chegou Também tá ali No final O... Olhá Aí tem aqui Os intrusos Que eu não chamei Que é o Gustavo e o Biruta Mas fiquem muito à vontade Isso aí Que isso, caralho Tá bom, ó, é Beleza Olhá Olhá, Biruta e... Gustavo Posso começar a homenagem, Marisa? Hã? É o que, Marcelo? Posso começar a homenagem? Calma Olhá Agora não Portugal chegou Tudo bem, Portugal? Aeee Quem foi o arrombado que teve essa ideia, hein Adivinha A puta do Vanderlei O Carlos Fine tá perguntando O que tá rolando Já começou já Estragaram né Estragou o que Essa porra O idiota pensou O idiota achou não Silêncio O idiota pensou assim Não eu vou fechar aqui Vou expulsar todo mundo e o José não vai ouvir Aí eu tô com a live aberta Corre todo mundo que eu vou fazer uma surpresa Corre todo mundo Aí eu saí pro canal Seu merda Você nunca assiste a live Aí justo hoje você foi assistir Claro, eu tava dentro do seu chat E ele ainda avisou Olha, vocês digam que vão sair Depois eu consertei Aí o José acreditou Acreditei? Com beleza Tá, foda-se, vamos Se despedir de você logo que eu não te aguento mais não Vamos, vamos Eu tô esperando Eu tô esperando um outro personagem aqui Ai que porra Que tá pra chegar Quem? Quem será? Mas o José existe Homem da favela Oi Portugal Tá tocando a do Amado Batista Mas você já tocou aquela musiquinha antes? Não, ainda tá no Amado Batista Então José Olha, nega da porra compareceu também Nega da porra, seja muito bom vindo O que você quer? José Você é uma figura muito marcante aqui na emissora Que tá aqui há muito tempo O que é que você tem a explicar aí pro seu público Que você vai sair daqui né Da TV Mara Sol O que que vai acontecer? Que porra é? Que susto Caralho Nossa, eu já ganhei o telefone pro outro O seu merda Vou tirar o Gustavo Tchau Gustavo Fui eu, seu idiota Fui Fui José Ai Ah, muito gostava Nossa, veio A culpa é do Gustavo toda vez Ô, então, o José Nossa, veio Sabe o que vai acontecer? Ai, o que vai, hein? Você não sabe Você perde por esperar, José Pera aí Ele já chegou Ele chegou a te deixar Calma Ele já chega Organização Maricão Tem que ter aqui Tem que ter, né? Eu tô procurando aqui a trilha pra eu tocar É tanta trilha Que eu não sei qual que eu coloco Eu tô quase quebrando o telefone Responde a minha pergunta, José A pergunta que eu fiz, responda aí Ok, eu devo explicação a quem aqui? Explica ao público que te ama O que que vai acontecer com você? Quero que o público se lasque Eu, cara Abora, explica aí Ah, tô brincando Vou me retirar desta porra Vai se retirar Porque Porque Vou me dedicar a comer a mãe Brincadeira Não precisa dizer não No que for Se não precisar É, nos estudos, enfim Outras coisas Eu não vou ter tempo pra participar Fixamente deste cu O José vai se dedicar Ao Mobral Não é? Ao Mobral E pega numa mãe e pega no meu pau O que é Mobral? É um bagulho que nem existe mais O José faz ainda Eu tô atrasado Eu nem sei o que é e eu tô rindo Agora eu tenho muitas emoções pra você Que José se disse que não gosta Porra, meu Essa parte é a minha É mesmo Eu nem te chamei ainda Personagem sem nome Eu nem te chamei ainda Ih Eu vou abrir aqui agora Demora do caralho Demora, José Você não viu nada Porra, Mauro Com o noxete pra que então, meu? Porra Despedida com cheiro e sexo O Google Medeiros disse que ele vai finalmente se formar no ensino fundamental Isso Pô, mas eu sou grato ao José Se eu fosse ele não estaria aqui Daqui a pouco vocês não agradecem Não seja grato a mim não Isso aí você tem que me matar José Você está No Arquivo Confirmose no pau Para com esses fogos aí, porra Para Você está no arquivo Confirmose no pau, José Cadê o Faustão? Porra, meu Era a minha fala Pô, desce o Faustão, é Pô, desce o Faustão Pô, desce o Faustão Pô, desce o Faustão Para, hein Para, hein É o melhor do Silvio Santos que a gente tinha Porra, meu Era a minha fala, meu Mas tudo bem Grande José Está emocionado Grande filho do seu filho A dona José Eu estou na emoção A mesma emoção que eles disseram pro Chicanis que ele ia morrer E disseram? Avisaram? Avisaram Então tá bom, José Ô, Faustão O que você tem a dizer aí pro José? Nada, meu Acabou com a minha fala Obrigado, hein Obrigado, Faustão Grande José Você vai Porra, meu Prepara a emoção aí, meu Ô, Faustão Prepara a emoção É sim, você é dono de rádio Mas a estrela que é o José Ô, meu amigo José Você está no arquivo Tá no arquivo Confirmado Eu vou, José Eu vou te mostrar aqui Veja a live, tá? Com delay Eu vou te mostrar Um depoimento Né, Faustão? Porra, é Minha fala, meu Tá pegando minhas falas Você tá esperando o que pra falar? Só responde o cara Deixa a borra do Faustão falar Vai Porra, chato, meu Então é o seguinte Dia de merda O grande José O depoimento de hoje É um grande garoto Só um minuto Deixa eu começar o depoimento Tá tendo um anúncio aqui do negócio Então vai enrolando aí, Ronald Vai, vai lá Anúncio de que, merda? Porra, meu Vai, vai, Faustão Porra, então, José Vai vir um grande depoimento Ele é um grande Porra, já passou essa merda aí Porra, então Vira um grande Pessoa importante, José Na sua vida Sim Ele gravou esse áudio No banho, meu Olha a importância que você tem Na vida dele, meu Pode mandar o depoimento Desse grande garoto Mas não tem nada a ver, Faustão Não é isso, não Quem vai falar agora É a mãe do José Faustão tá sabendo, né, Faustão Minha mãe Tá sabendo legal Tá sabendo legal A mãe do José Todo mundo Todo mundo Em silêncio Vou mutar Minha mãe deve ser A gaga de Léo Vou mutar até o José Olha a mãe do José Vai falar agora Aí, ó Aí Eu sou a dona José Né Eu sou a mãe do José E Aí meu filho Ele sempre, né Ele sempre me deu muito orgulho Meu filho Ele trabalhou Há 20 anos Como Servente de pedreiro Meu filho Né, meu filho Aí Ele passou a vida toda Sendo criado Sem mãe Né Porque a minha vida Eu passei Dando o meu cu No cabaré Aí eu não tinha tempo De ver o meu filho Porque eu já cuidava Dos 49 irmãos dele Né Mas eu gosto muito Do meu filho O João Te amo O João Foi isso Grande O deleito é muito grande Peraí A mãe do José Peraí O cara perdeu o tempo Pesquisando Índia Vídeo Aí Pode dar um negócio Desveio Isso é muito Grande José O que você achou Nesse depoimento, meu? É emocionado? Tava com um delay ainda É muito emocionado Ele está chorando Porra, meu, então agora Porra, meu, então Você vai ser o Bolsonaro Mais de vez em dia Ah, José Você está estragando a fé Ah, é, emocionado Porra, meu, então Tá bom O que você achou? Se você já se emocionou Peraí, um de cada vez É porque o Faustão, né É assim O Faustão não deixa ninguém falar Nem o dono Da emissora É incrível Cid Moreira Vai, José O que você achou disso aí? Eu estou ouvindo O foda-se Você está agora Na hora de você ver O delay Vai logo Eu não tenho tempo O delay está muito O delay está muito grande Não vai falar, não? O que eu achei De que? Da minha mãe? É O que é legal Eu quero mais Se você vai tomar No meio do seu cu Não é isso Seu lixo Fico tão triste Não, José De verdade, diga A gente teve que ir lá Na Indy Entrevistar Eu fui lá No interior da Bahia Eu fui É, entrevistar A mãe dele Agora, José Não satisfeito Sabe o que eu fiz? Sabe? Oi Eu fui atrás do seu pai O seu pai O seu pai vai aparecer Vamos lá Sabe qual o que? O João Amorim? Tá aí população Agora O pai do José Coloca na tela Eu sou Eu sou o pai do Eu sou o pai do 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 José Eu sou Agricultor Eu carrego o balde E Eu não tenho pescoço Porque o balde Afundou meu pescoço Mas O José Ele é um menino muito Muito sapeca Ele, uma vez, ele roubou a minha aposentadoria e comprou a tal de Aleixa Ou eu não sei o que é, Aleixa, eu sei lá o que que é Aí, né, eu deixei, porque eu crio o meu filho com toda liberdade O meu filho é um arrampado, mas eu gosto muito dele Te amo, José Aê, pai do José Aplausos, cadê as palmas? Palmas para o pai do José Olha, eu queria destacar dois pontos aí sobre o meu pai Como é que ele fala com um cigarro fumando E também como é que ele fala andando de costas Eu só queria saber, parabéns por eu pegar a matéria do Repórter Record Investigação Aplausos Ai, seu pai anda de costas Ai, que bosta, que pariu O senhor do índice dele, né, você também só anda de costas Aplausos Você viu ele fumando pra dentro, você viu? Aplausos 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 Meu Deus Meu Deus, tá pesado, tá pesado Oi, eu sou a esposa do José Eu sou Igona Ai, o José é um ótimo marido Ele sempre fez de tudo pra mim Ai, eu amo muito o José A última vez que nós transamos Ele ficou achatado, né, igual um disco Ai, o José, eu gosto tanto dele E eu amo tanto ele Que eu morro por ele Te amo, amor Ae, a esposa do José Aplausos Cadê as palmas? Toca as palmas aí para a esposa do José Meu Deus, ela tá pesado, tá live pra mim Eu não tô ouvindo a malação Ai, meu Deus, que bosta Oi, Rana Oi Ai, eu não te vi O que é isso aí? O que é isso aí? Oi, a mãe do José, eu ouvi foi Ih, José Não, eu tô aqui, viado Não sou a minha mãe, não Gostou da sua esposa? Adorei Cadê o barulho de fósforo Esse espaço do seu pessoal? Apedi Oh, para de falar em paralelo aí Desgravo Ah, Gustavo, tchau do meu servidor Acabou pra você Amei Amei Foi a bolsa do servidor Ae, caraca Parabéns Nossa, ele fez muito Desgraça Pra ter um filho Pra ter esse mundo daqui José, tá emocionado? Tá um saldinho Ai, que bosta A Nanda perguntou se você é a viúva Olha, Nanda, eu sou porque ela morreu Mas agora eu já casei de novo com o cabeludo do Jabber, tá? Então... Cadê o Faustão? Já era Faustão foi embora também Ah, meu amigo, tá todo mundo trabalhando Ah, graças a Deus Marissa Oi Eu quero fazer um remédio pro Tio Peraí, um momento Você quer fazer logo porque você quer sair, é? Não, eu quero fazer meu por fazer É, eu te mandei uma imagem aí no privado Tá Irons assim, né? Obrigado, Marissa Eu espero aí te colocar pra eu ler Vou ver aqui, Marcelo Por enquanto, José Diga aí o que você tá achando de tudo isso Só enquanto eu procuro a imagem do Marcelo Eu tô achando uma bosta Por quê? Ah, merda isso aqui Sabe o quê? Qualquer coisa vinda de vocês é uma merda Ah, José fez com tanto carinho Foi lá no interior da Bahia Foi em Ilhéus Foi lá Você foi Você fez vacina pra conseguir gasolina Você botou lá no Google Homem mais velho do mundo e vídeo de uma índia Pronto, você aí puxou e colocou Mar, você é muito legal Não é assim, não? Só era o vídeo da Igona Que você baixou lá no download Stories do Instagram Nem tá viva mais a esposa dele Olha, a homenagem do Marcelo Ele me mandou agora Lá na live Mensagens de reflexão Saudade é uma coisa Que não tem medida É um vazio Que só se pode preencher com a lembrança Luto eterno Obrigado Obrigado Eu não tô morto não, senhor arrombado Mas obrigado, tá bom? A brilha triste Muito bom Muito bom Luta eterna Olha que filho da puta Luta eterna Se quiser falecer hoje de manhã Olha, o Romarte mandou uma pita e disse o seguinte Minha mãe chegou com a minha tia em videochamada Desculpa a barulhinha Foi o Romarte Foi o Romarte Eu expulsei o Gustavo Puta que pariu Você é muito burro Expulse o Romarte agora Não tem problema não Não, não, foi não Quem tava gritando era o Gustavo Silêncio desgraça Silêncio que aqui é um momento de tristeza Agora eu quero dizer aqui Primeiro, José Eu vou relembrar o momento Um momento muito importante Pra gente Qual? Esse agora que eu vou embora? Não, foi o momento Pelo contrário Foi o momento que você chegou Foi o momento que você chegou aqui, José É o motivo de todas as minhas desgraças, hein Olha aí, população Você tava lá, né? Eu tenho prazer Tenho prazer de dizer que eu participei desse dia Toda vez que eu vejo Eu me sinto feliz Obrigado Olha aí, eu vou colocar agora na tela pra vocês O momento que o José chegou na live foi esse aqui, ó Pera aí Deixa eu tirar o arquivo da tela Você me sabe? Eles vão debater O que é isso, seus lixos? O que é isso? O que que é isso? José, seu arrombado E o pau torano Repita, José Se você for homem Vai tomar no seu cu? Você vai tomar no seu cu, seu arrombado Seu cu preto Todo arrombado Seu berda Você é um ADM lixo, seu lixo Seu esgoto Seu otário Seu trouxa Por que você não dá uma chupada aqui na cabeça do meu saco, hein? Por que você não vai me mamar, seu ADM? Seu ADM? Que xingamento é esse? Que xingamento é esse? Claro Você não tem capacidade de xingar, não? Você não tem capacidade nem de... Você é um bosta Eu vou xingar um cara que... Eu vou xingar um cara que nasceu no Rio Grande do Norte Seja... Momento da chegada do José Daí em diante Viu, José? Daí em diante Ai, você só guarda merda, né? Interessante Ai, que lixo O meu microfone era uma bosta Você me chamando de ADM lixo Põe seu ADM lixo Que momento, né? Agora, José... Você de TVzinha Agora eu vou mostrar aqui Um momento que eu gosto muito Eu digo que é o melhor momento seu A sua melhor participação aqui Puta, lá vem Você que fez tantos personagens O Guga disse que esse vídeo foi de ontem Parece? Como é? Foi de dezembro esse vídeo Dezembro do ano passado Vamos ver agora, José A sua melhor participação Olha só A melhor participação do José Foi essa aqui pra mim Atenção Tá funcionando Tá funcionando meu efeito? Atenção Aqui quem fala É do Serasa O senhor está devendo Para Riachuelo Quanto é que você vai pagar? Hein, seu porra? É assim que o atendimento da Riachuelo fala? É sim Você vai pagar ou não vai? Você está dando calote na Riachuelo? Eu pago Eu quero é que sua mãe pague um boquete em mim É isso Mas na hora que você veio aqui com a sua mãe Aquela égua Comprar um monte de bolsa aqui Naquela porra Você veio comprar esse termo que você está usando aqui na Riachuelo E você não pagou, né? Aí agora você está aí me xingando Vai pagar a Riachuelo ou não vai? Se eu ganhar o real em que eu pago Se não, pau na sua bonde Ah, tudo bem Mas não esqueça que tem juros, tá? Tá, poda-se Poda-se Obrigado Um abraço, senhor Você também, senhor Porra, de novo Porra Alô Atenção De novo Meu pau na sua mão Passa bem Ahá Essa foi muito boa Ahá Vai tomar no cu Ota, que pariu Cadê a oi nessa porra? Alô Ó, demora pra desligar o efeito Alô O que você está fazendo aí no telefone? Calma Esperando um idiota como você ligar Com mecudo e curioso Ah, eu achei que você estava passando um trote Ah, eu achei que você estava passando um trote Ah, eu achei que você estava passando um trote De novo, porra Vai, batalho do caralho E aí E aí Esse José Ele não tem jeito mesmo Olha, apertei o botão errado Do arquivo confidencial Cadê o José? Esse José é um excelente ator, não é? Sim Filhão, ser eleito Tá gostando, José? Dá umas homenagens aqui José, pagou sub Que eu cheguei Tá no meu cu Vai sair com dívida, José Esse, o cavalo agnaldo, José Essa sua atuação na casa do caralho Foi a melhor pra mim Parabéns É mesmo? Isso é motivo de que? Parabéns Parabéns Gostou? Fora as outras Não Grande De grandes personagens marcantes Né, muito bom, né? O Guga Medeiros falou Que figura, bicho? Ô, Marius O momento que eu gosto muito do José Quando ele foi fazer a prova na casa Ah, esse daí? Já que você falou Então vamos fazer o seguinte agora, José Vamos fazer o quê? Vamos embora? Todos os seus personagens A gente vai relembrar agora Live até 11 da noite Ai Ele já mandou um ah Homenagem pro José Os 50 melhores personagens do José Piores momentos dele Coloca na tela aí Mas me dê informações, comandante Agildo Do que você está vendo aqui? Muitas informações Eu tô vendo Tô vendo aqui mata Na verdade eu não tô vendo nada Que pra mim Que a live tá tão atrasada Que o helicóptero levantou agora Você tem uma ideia? Tô vendo aqui Vale a mata Que eu pensei que era A xalala da sua mãe Ô, 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 Luiz E aí pro meu professor Esse é o professor Sérgio Nojeira Pra quem não sabe Sim, sou eu Que sei tudo sobre a língua portuguesa E outras línguas Inclusive Aí no Toba Essa língua você entende? É, só entendo muito Aquela linguada no Toba Aquele gostinho salgado maravilhoso A primeira A primeira é também Completamente lelé É Barquentimum É muito ruim Como é que chama? Como é que chama, Regi? Barquentimum Barquentimum Tá bom O Barquentimum É o Barquentimum E o Brasil Você vai pro Brasil A peruca dele Parece um Peruca não O chapéu Parece que ele é um palhaço Chapéu É É É É É Que lá Que pô É Isso Primeiro Obrigado pela sua participação Aqui A sua presença Viu De nada Meu caro Peguei o Alessol Você fala português né Acabei de dizer pra todo mundo aqui Que você é grego Sim Você sabe Cavalo Esta questão Você errou Porque eu pedi 26 estados Você citou os 26 E o distrito federal Que não é estado Então Questão anulada Se fodeu Se fodeu Questão número 2 Cala a boca O seu tempo já acabou Vai Pra Puta Que Te parei A pergunta Está pedindo 26 Não é 27 26 Você copiou Você copiou Você copiou Do wikipedia Do wikipedia E nem tem Ainda copiou errado Seu cavalo Mokirana Você é muito Mokirana Vai Tomar No teu Rabo Não me diga Não me diga Se você não tivesse falado Eu não tinha percebido Que você estava fazendo qualquer coisa Capaz Você é muito burro Ah eu que sou burro Você não sabe escrever Mais do que uma sílaba Aí o burro sou eu Você me manda um goro Um goro Você escreveu Você escreveu Cu 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 Com o que Cu Com o que Ah não deu tempo Escrever uma palavra com três letras Uma palavra com três letras Não deu tempo Eu fui pegando Ah toma teu cu Vai Toma teu cu Seu porra Cara essa boca Cala vai Toma teu cu Seu porra Vai Toma teu cu Silêncio Caralho lá vem Lá vem Bino Bino A morte Ah não Ô Vanderlei Seu filho É da puta O Romart tinha que ser bonito Pra fazer uma piada bocha Como essa Cara o Romart O Romart Quando eu falo Esse porra me bane Esse porra Vem me banir Agora eu vou lá Eu não bane Bino Tem uma coisa com cama Ali ó Uma pousadazinha Vamos dormir Nós dois juntinhos Vamos lá Nós dois juntinhos Não Você quer muita graça Tá ligado Tem que ser junto É a batenda Você sabia que o Pedro Comia o Bino Não Eu não sabia Se for desce Descambio é agora Então desça Em movimento Que eu duvido Pronto Vou descer Desce aí Vou pular agora Nessa boca Vai Pula Vai Vai Ah Que merda Passei por cima Eu passei Eu passei por cima Cala a boca 86 Adelê Cala essa boca 86 pessoas Machucou o Bino Não Tá tudo bem Deixa eu subir aqui de volta Sobe Ué Tá postando a parte de Agora você acabou com a parte do 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 Realismo Que você mostrou Agora a cadeira tá vazia Você tá mostrando a parte do cabelo Você caiu Você caiu Você caiu Seu arrombado Eu só tô perguntando Só tem porta da frente Mas é porque o pochá tá aqui Então tem que ser Não pode ter porta do sol Caralho Muito boa Adorei Obrigado 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 O meu caminho O teu caminho é minha piroca Filha essa morra Daí Só de graça Não, jogue direito Seu merda Olha que burra Olha lá Só de graça Tá entregando o jogo É por isso que eu não quero mais Eu quero Cadê o nome da boca Não, não tô entregando não Seu idiota Vê se a preta Batia em algum Não, não tá entregando não Aí eu vou lá E acaba o jogo Olha lá Tomando o cu José Ria agora Ria agora Tá cantando Não tem pio Vai lá Vai embora Obrigado Eu te amo Cara da moral É meu amigo José Nós É que te amamos O meu amigo José Nós é que te amamos José Esses foram os 50 Melhores momentos Você não tá vendo Olha esse momento aí Você tá vendo com delay Olha aí o último Olha aí, pela lá Deixa eu ver aqui Olha aí, vai Reações do José Trilha triste Muita emoção Que viado Gostou? Pô, José Os seus melhores momentos Ali Aquele eu não aguento ver Aquele do final Do Lázaro Que você fala Mestre, é a minha piroca José Aquele é muito bom Como é que você me fala Uma coisa dessa? Mas eu falo de novo O Lázaro é a minha piroca Tá bom Então é morta Sua piroca é morta Mas sua mãe gostou Na hora que ela chupou É, olha Olha quanta coisa Você fez aqui Nessa emissora Em tão pouco tempo Só merda Só merda Sabe uma coisa? Eu que tô aqui Desde antes Eu não fiz nem metade É Sabe uma coisa? Fale pra mim Tudo isso que aconteceu População Todos esses trechos aí Aconteceram Ao vivo E improvisado A gente não planejou nada Né? Isso é Muitas coisas Eu cheguei no zap Não deixa de ser uma bosta Faltando uma hora Pra começar Eu cheguei no zap E falei José Vamos fazer Agora não Aí ele Arrombado 20 minutos Tá bom Não vem não Viu Aí ele Ô Vandé Leceu perto Você vem avisar isso agora Mas tá bom Vamos fazer Né? Ele tá chorando Ele tá chorando Aqui foi um abraço coletiano José Eu choro Que se eu? Chorou Alguém Tá chorando Chorando Uma porra Ah é Vocês estão falando Muita coisa Vocês estão falando Passaram Ah Que merda Passaram a pica em mim Aqui no abraço coletivo Quem foi? Como é? Eu acho que foi o Romart Não Mas você tem xaroka Então José Ah realmente Agora voltamos aqui Pro nosso estúdio Olha só que música triste Que tá tocando aqui Ah já são 8h27 Acabe logo isso aí E eu com isso Vem Eu comecei a live de manhã De 10h40 Então já tem 10 minutos Ah você vai Filho da puta Você já tá necrosado Ah eu tô Pior que eu tô animado Na outra live Eu tava morrendo Nessa hora José Qual foi o melhor personagem Aqui pra você Foi o que eu faltei De dormir Eu não fiz Mas agora Agora sério Meus amigos aqui Nossos amigos Né Do Discord Sim Vamos falar umas palavrinhas Pra você Portugal Você quer falar Pô já eu de primeira Parece que eu vou morrer Você disse que queria Então quem quer falar E quem vai ser o primeiro Eu não falei nada não Guten Ah Falar sobre o José A única coisa que eu tenho a falar É que a melhor coisa que eu fiz Foi dar aquele sub pra ele Foi mesmo E ele nunca vai pagar Foi a pior Foi o dia que ele patrocinou O Mareção indiretamente Pois é O José Pra quem não conhece Ele entrou aqui no chat Me xingando muito Chegou no chat Essa live bosta Essa live é uma merda O Anderley não canta nada Mas a voz de puta Ele já chegou no chat Falando isso Aí eu né Eu não ia ficar quieto E eu já falei E você José Seu merda Claro que eu nunca Eu nem conhecia ele Nunca nem vi esse Esse velho arrombado Que tá aqui E eu falava Quando eu vi ele me xingando Ô seu merda Que que você tá falando aqui Tá xingando a minha live Então vai pra puta que pariu Vai assistir o Luigi Vai Né Aí Aí depois Depois eu vi Que ele era um personagem Tipo Pedro de Lara E aí eu fui vendo O potencial desse rapaz Que ele é uma pessoa engraçada Tipo bola Mal humorado Mas engraçado E aí Uma vez eu vi ele xingando E eu falei Então apareça aqui José Porque eu queria ver Como é que ele ia Se sair ao vivo Se ele era engraçado E como ele era no chat E não é que ele era mesmo Mais engraçado ainda Aí o José Começou a fazer parte Aliás Ele começou a me xingar Na live Por voz Sua xingando seu filho da puta É daquele jeito lá O seu ADM lixo Ou não sei o que Aí Foi Né Foi subindo Aí pra te humilhar Eu coloquei você Como Cargo de faxineiro Da emissora Lá no Discord O cargo Mais baixo de todos Mas ninguém sabia Que esse cargo Tinha vários poderes De entrar em qualquer canal Do Discord Qualquer canal Meu canal é de faxineiro Eu tenho saudade dele Inclusive hoje Né Pois é Aí de faxineiro Ele virou O cara que comentava Aí eu falei Você quer comentar comigo Dirigindo os caminhões No Eurotrunk Ele falou Vamos Aí eu falei Então você vai ser o Bino Aí ele tava Nossa fudida E fez o Bino Daquele jeito lá Muito foda lá Que ele fez Aí depois foi fazendo Mais coisa Aí eu inventei A casa do caralho E o José Era o personagem principal Que era o Cavalo Aguinaldo O mais querido É o principal Porque ele tava lá Três anos Aquele personagem E o José Deu voz ao Cavalo Aguinaldo Que existe há três anos E deixou daquele jeito lá Depois ele foi virando Mais do que do elenco E já era o meu O meu braço direito Das lives E ontem Ontem não Antes de ontem Ele era o meu roteirista Ele ajudou a escrever A escolinha que vocês viram hoje De tarde Escreveu comigo Excelente por sinal O José De um comentarista do chat Virou faxineiro E depois roteirista Muito obrigado O que você tá falando Eu tô tentando escrever no chat Não tô gostando Agora você tá Aplausos O Faltão também Maratou hein O José Ele é tipo O anti-Ademir Daqui O anti-Maresol Mas acabou virando O que você tem a dizer Ai que desgraça Não tá chorando Tá chorando Se não que eu vou botar uma bico aqui Não vem com essa porra não Ele merece Eu esqueci de dizer Que além das coisas da Maresol Esse arrombado Virou meu amigo No zap, a gente conversa, a gente fofoca, a gente fala mal, né, Gisele? Ok, o que Deus quer de lá é? Fazem trocas de elogios pra falar. O que você quiser, meu irmão. O que você quiser? Silêncio, deixa o José dizer. Poxa, eu também, pinholo. Agradeço demais, é isso que eu tenho a dizer? Eu cheguei aqui xingando todo mundo, esse arrombado desse Wadley. Me puxou e tamo aqui até hoje, conheci pessoas sensacionais, todo mundo tá aqui. O Romart disse que não tá ridículo, eu não ia falar assim, agora não tá. Romart, Ronald, Diogo, Portugal, liga da porra, Litoral, Ana, Sabrina, todo mundo que passou. Deleleco, Laerte, todo mundo. Grande, Laerte, também que não aparece mais. Olha o papo. Deixa eu falar a porra, olha a última participação. Olha ali na janela. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu conheci pessoas sensacionais, é muito divertida a experiência tanto de estar na live aqui, tanto como tá uma call em off com vocês, comentando, falando do chat. É muito legal isso e agradeço a todos, de verdade, é isso. Eu quero que vocês vão tudo se fuder, é isso. Ah, Josi, aplausos para Josi, aplausos. Palmas pra Maria. Josi, Josi, faz essa buceta. Hoje você pode fuder todas as bucetas aqui, Josi. Hoje é o seu dia. O que é nosso é seu. O que é nosso é seu. O que você quer falar pro Josi? Ah, cara. Ele vai rir. Ah, sim. Não, 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 vou falar sério. Apesar de muita gente pensar que, ah, ficar xingando os outros meninos, até coisa errada. Pra mim, foi uma das melhores qualidades que ele tem. Foi eu já ficar humilhando e xingando todo mundo. Pra mim, ele é um cara maguinho. Obrigado. Então vai tomar no teu cu, já que você gosta de xingar mesmo. Isso, pode xingar. Obrigado. Obrigado, Raul. De nada. É, Portugal, quer falar agora? Ah, agora eu falo, né? Eu queria falar também. Muito obrigado. Ah, eu quero falar aí, né? Eu fiz um super prazer aí de estar junto com o Mareço, que o maior que eu conheci o José, né? Tentei fazer as trambicagens pra ele entrar, né? Pra poder falar com o Mareço. E deu certo, né? Conseguiu falar, né? Foi. Ah, o José é um cara muito corno, né? Não tem muito o que falar, né? Arrumpado. Não tá nem aí com nada. Mas é, quero ter o especial dele, né? Coisa que a gente não tem. Aí consegue fazer um improviso muito bom. Coisa que a gente não pega na hora, né? Então o cara é foda, né? Tem que fazer. Ele é natural do jeito dele. Obrigado, Zepiracicaba. Eu te adoro, viu? Ah, aplausos, aplausos. De nada. Esse foi bom, bonito. Quem vai falar agora? Ronald, quer falar o quê? Opa, então vamos lá, né? Cara, o José foi uma grata surpresa. Sabe? Tipo assim... É uma pessoa que... Tipo assim... Eu cheguei aqui e falei com ele. A gente, claro, zoa muito no ar. Mas o José é um cara muito gente boa. A gente... Eu até não imaginava que a gente compartilhava gostos parecidos sobre comunicação e afins. Ele já me aperriou muito com a história do Constantino. da treta daqueles caras. Ihhh! Ihhh! Zé Constantino. Tá, termina lá que eu não tenho tempo. Mas... Calma! Ele está lá, caralho. Olha lá, olha lá. Vai. Vale, Ronald. Então... Então, José. Muito obrigado, cara. De verdade. E recentemente eu só... Porque eu tinha saído, né? Afastado. Você pediu pra eu voltar e eu voltei porque você tinha me pedido. Aparece aí, cara. Nada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Oh, que bonito. Estão chorando. Estão chorando. Quem mais quer falar? Nega da porra. Nega da porra. Nega da porra. Fala. Eu... Eu acabei falando um pouco mais, ainda vou repetir. Eu só tô aqui por causa do José e esse... Som aqui, ó. Do Nego da porra é raça pura. Coloca aí pra ele. Vai. Vamos pôr uma última vez pra ele. Ok. Vai. Nego da porra é raça pura. Alegria de viver. Nego briguento mulato manhento. Que sai na porrada pro que der e vier. Parabéns, Nega da porra. O Galo tá perguntando... O Galo tá perguntando se o José vai pra outra emissora. Ele vai pra Gozeta. Vai Gozeta trabalhar com o Univão. Não tem mais não no programa dele lá. E com a mama boceta também. Mais alguma coisa, Nega da porra? Diga. Sim, sim. O José me ajudou a realizar esse sonho, né? De conhecer a Mare Sol, o pessoal daqui. Uma coisa que eu queria desde 2018 e não consegui. Aí eu consegui hoje, em 2020. Logo quando tava numa fase fodida. Eu tava depresso. Mas a gente tá em 2021. Aquele mês. A gente tá. Hoje nem é em 2020 não. Não, 2021. Eu falei em 2021. Logo no primeiro mês. Falou no 2020. Tá bom, meu querido. Obrigado, Nega da porra. Eu me agradeço por isso. Isso aí é pra você me xingar o resto da sua vida. Isso não é agradecimento. Deixa eu ver quem mais vai falar. Mas obrigado, Nega da porra. Marcelo. Oi. Oi. Tudo bem? José. O que você tem a dizer aí para José? O José é uma pessoa incrível. Ele é muito atencioso. Mas também xinga, né? Mas tudo de brincadeira, né? Que usa sim. Que legal. Agora, o mais triste. O mais triste pro final. Heavy Metal. Opa. Vamos lá, né? Ah, o merda com carinho. O mestre, né? Obrigado. O que vamos, vamos lembrar uma coisa mais pessoal. Mas que eu lembro até hoje. Foi de quando a gente entrou naquele grupo que só tinha mulher infiltrado. Nossa, eu falo nisso. Aquele lá foi a melhor coisa que nós dois já fez junto. E me rendeu um dos melhores personagens na história. Que é aquele cinza de chifrinho que tá todo mundo vendo aí. Que lindo. Aquilo. E... É isso. Obrigado Heavy Metal. Muito obrigado. Aplaudo. Obrigado José. Ah, obrigado José. Meu amigo José. O pessoal tá botando F. Parece que eu morri. Foi eu que disse pro chat. É o enterro dele. Bota o cachorro aí no... Bota o cachorro em cima dessas mesas aí. Eu vou enterrar nele daqui a pouco. O Uva Grande perguntou o que que aconteceu. Perguntou o que que aconteceu. O Uva Grande perguntou. Aí eu falei. O José morreu. Morreu hoje de manhã. Filho da f... Morreu ao vivo. Então José. Compartilhe pra quem faz essa pergunta. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa que a gente adora. Que ele não pôde comparecer. Que é o Vral. O maior trabalhador. Grande Vral. Você foi pedir pro Vral gravar um áudio. Foi essa porra foi. Vai vir os áudios do Vral. Esse você vai ouvir lá na live com delay. Foda-se. Ah vá. Vou tocar aqui o áudio do Vral pra população. Vamo. Áudio do Vral falando do José. Você já conhece né. Os áudios do Vral. Salve pessoal. Quem tá falando aqui é o Vral. E dessa vez deixar uma mensagem pro nosso queridaço do José né. Que tá se despedindo da emissora brevemente eu espero. Que volte logo. Mas deixar um sincero agradecimento ao José pelo entretenimento que ele nos proporcionou. Pela amizade dele que eu tenho com ele. E agradecer pelo tanto de risada que ele já nos proporcionou né. Tanto que quando eu tava lá no trabalho eu vi ele quebrou. Na primeira vez que ele apareceu na live ele quebrou no palco Marisol lá. Na live eu tava no trabalho. Tava assim um dia bem bosta. Ele conseguiu alegrar nesse dia aí. Eu nem sabia que ele era tão retardado assim. Mas era da hora pra caramba viu. Então só. Deixar um muito obrigado mesmo. A mensagem é mais curta ali né. Porque não é um adeus né. Não tem essa viadagem não. Vai tomar no cu. Daqui a pouco ele volta aí. Então deixar aquele. Muito obrigado mesmo. Depois uma conversa no zap. José é nóis. E pra quem tiver reclamando no chat né. Que sempre tem da última vez o cara reclamando né. Vai tomar no cu também. No mais é nóis. Eu vou tomar banho que eu tenho que trabalhar. Valeu. Falou. E já não tava tomando banho não. Esse barulho de chuveiro aí. Esse foi o Vral. Mensagem do Vral. Mensagem do Vral. O José nesse momento tá ouvindo áudio lá com o Deli né. Quando terminar me fala José. Eu não pude nem ouvir o áudio. Foda-se não é pra você. É tudo para o José aqui. É tudo para o José aqui. Olha eu vou dizer um negócio pra você. O Vral tá falando aí. Olha. Eu não consegui ouvir por duas coisas. Por quê? 600 palmas por segundo. Como assim? E a água jogando. Mas Vral. Muito obrigado. Desculpa por terem estragado o seu momento de tomar banho pra ir pro trabalho. Muito obrigado. De verdade. Isso é muito foda também. Assim como os demais aqui. De verdade. Muito obrigado. Então. Todo mundo já falou? Vral. Seu lindo. Oi. Agora. Todo mundo falando aí no chat. José. Vai tomar no seu cu. Fala aí no chat. Depois de 45 minutos de delay o povo vai falar. José. Vai tomar no seu cu. Salva de palmas. Vai. Não vai tomar no cu coletivo. José. Vai tomar no teu cu José. Vai tomar no teu cu. Vai vocês todos aqui. Vai. Vai tomar no teu cu José. Vai tomar no teu cu José. Vai tomar no teu rabão. Vai tomar no teu rabão. Vai tomar no teu rabão. Vai tomar no teu put otro. Fode essa buceita. A dilma é sapatão. E a Dilma, Manuco e a Sapatão, chega! E aí, cara, parabéns! Tá bom, Dilma, Sapatão! Obrigado, hein! José, olha o chat lá, bombando, falando maluco, José! Feto falante falou, José traficante! Salva de palmas para o José aqui, população, um aplauso, vai, palma pra ele! Tá bom, um pouco de alto! Agora, meu querido José, pra encerrar, finalmente, essa live de 10 horas de duração. Antes desse encerramento, eu queria dizer, de verdade, agora sem zoar, que você engrandeceu muito as nossas lives aqui, viu? Seu merda! E volte quando puder, tá? Quando eu puder, estarei aqui, tá? As portas sempre estarão abertas! Eu vou ficar lá, te infernizando no zap zap! Eu tô lendo aqui, o Lomon Walker, José prostituta! É o nega da porra! Ah, é você, nega da porra! Nega da porra, nega no lugar! Então, José, vamos ver! Pra gente finalizar aqui, já são 8h40, completou 10 horas de live! Meu Deus, muito tempo! Eu aguentaria, sabia? Mais 2 horas aqui, tranquilo, hoje! É você! É, vocês não! Vamos então encerrar, obrigado a todos os meus, todos aqui do meu elenco que participaram de tudo que aconteceu aqui, obrigado, Guten! O Ian chegou agora, tchau, Ian! Obrigado, Guten! É, o povo aí chegando atrasado, né? 10 horas de programa, ele chega no 9h59! Ainda chega com esse microfone bunda aí! Obrigado, Marcelo! Obrigado, nega da porra, Portugal, Heavy, que tá desde o início, Ronald e Romarty! De nada, meu querido! Valeu! E a todo mundo que entrou aqui! De nada, meu querido! É, então José, vamos finalizar? Vamos, finalizar com o quê? Tá! Estamos aqui a sós agora, José, no nosso estúdio privado, pra terminar de uma forma! O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer, José? Ai, caralho! Meu Deus do céu! Será que eu coloco isso aqui no bot? Vamos tirar essa música triste! A gente não vai cantar, Raul! Não, 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 não! Cadê o bot? Como é que coloca? Eu não lembro mais! Play, né? Prepare! Imagina o delay! Foda-se o delay! Vamos cantar! Bidiz! Essa que a gente cantou muito aqui! Ah, não, mais qual, hein? Presta atenção aí, ouve o bot! É hoje! Tá ouvindo o bot? Ai, dana, calma, não meteu! Vamos lá! Começou? Ai, dana, ai, dana, vamos lá! Ai, dana, ai, dana, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tô conseguindo escutar você com outro bloco, mas nem nada. Terminou de morrer agora. População, obrigado demais por ficar aqui comigo o dia inteiro. Obrigado Smallest, obrigado a todo mundo que contribuiu aí com o Donate, com o Bit, com tudo. Olha como eu tô falando, José. Acabou, acabou. Minha voz morreu. Eu não aguento mais minhas costas também. Tchau, Brasil. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado, José. Me dá um abraço aqui, vai. Vem aqui, vem aqui. Um abraço coletivo. Só eu e você. Não precisei ficar de pau duro, não. Tá sentindo? Tô sentindo. Tá muito duro. Já tá muito mesmo. Obrigado, Brasil. Tchau! Tchau, porra! É o meu ouvido arrombado. Tchau. Falou, meu arrombado. Tchau, população. Até a próxima. Muito obrigado, de verdade, quem aguentou até agora. Muito obrigado mesmo. Qual a sua última palavra? Qual é? A minha última palavra? Uhum. É, eu não sei. É que é... É... Sei lá. Pessoal, obrigado e... Até um dia e... Claro. Eu tava esperando isso. Fode essa buceta, José. Tchau, pessoal. Tchau. Ó, rombado. Tira o BDs aí, ó, pô. Vamos lá. Ah, José. Eu não quero fechar a live, não. Não quero fechar, não. Vou deixar pra sempre. Que fô... Vou deixar a live pra sempre. Eu canto quando o BDs. Isso vai dar um copyright do caralho. Foda-se. Tchau, Brasil. Agora é sério. Tchau, Brasil. Vou morrer. Tchau, tchau, tchau. Foda-se, foda-se. Tchau, tchau.